Olá, esse teste mostra os caminhos da sua vida. É um teste fascinante que você vai se surpreender com os resultados. É muito simples, você vai visualizar 6 caminhos muito diferentes numa floresta. Aquele que chama mais sua atenção revela detalhes sobre o seu subconsciente e que tipo de caminho você está vivendo na sua vida. Então, agora avalie essa imagem e busque refletir qual dos 6 caminhos mais chama sua atenção. Então, vamos agora aos resultados. Se você escolheu o caminho número 1, você tem um espírito suave e melancólico, além de uma natureza gentil. Você se maravilha com a beleza das coisas e fica mais feliz quando está cercado por seus objetos favoritos. Tradições e o passado são importantes para você. Ao escolher o caminho florido, você revela que gosta de levar as coisas devagar e aprecia as pequenas coisas da vida. Mas há um espírito aventureiro em você. Algo novo está a caminho do seu destino e, apesar de apreciar a segurança, você ficará feliz pela mudança. Como flores na primavera, você logo irá desabrochar. Embora tenha vontade de ficar quieto, tente fazer sua voz ser ouvida com mais frequência. A hora é certa para dizer o que você está sentindo. Se você escolheu o caminho 2, você aprecia novas aventuras, novas sensações e novas experiências. Você é entusiasmado e ousado e não gosta de joguinhos. Você é uma personalidade forte que não mede palavras. Leal e confiável, nunca enganaria um amigo. O caminho revela que você gosta de um desafio e você não se importa com uma batalha árdua. Você sempre sentiu que algo belo está esperando por você no topo. E você está certo. Continue a subir e não ficará desapontado. Você está tão perto. Sua coragem é uma fonte de força para aqueles que estão ao seu redor. Mas deixe-os ver seu lado mais suave também. Vocês dois precisam disso. Se você escolheu o caminho 3, você gosta de tomar seu tempo, pensar nas coisas e absorver tudo. Faz perguntas e procura respostas. Você perde o caminho, às vezes, mas não se importa. Enquanto algumas pessoas temem o silêncio e o desconhecido, você prospera nele. Escolher o caminho selvagem indica que você é uma alma introvertida e errante. A vida é uma grande aventura para você. Mas o caminho desaparece no final e não podemos ver onde se está indo. É hora de começar a pavimentar um caminho e colocar todas as suas observações interessantes no trabalho. Sua energia silenciosa é uma força calmante e sua curiosidade é refrescante. Mas convide os outros, às vezes. Você vai gostar disso mais do que pensa. Se você escolheu o caminho 4, você é uma alma caprichosa com um forte senso de humor. É atraído por todas as coisas chamativas e únicas e sua vida está cheia de cor. Apaixonado e exuberante com um toque para o dramático, você tem um espírito vibrante que encanta aqueles ao seu redor. Ao escolher o caminho do docel, revela que você está olhando para cima e não a direção em que se dirige. Algo pode estar vindo em seu caminho, então fique atento. Você tem medo de enfrentar isso, mas não tema. Nunca é tão ruim quanto você pensa. As pessoas extraem energia do seu humor e brilham, mas mostram que você pode ser sério também. Se você escolheu o caminho 5, você é um tipo de pessoa descontraída. É humilde, sincero e é difícil irritá-lo. Além de ser rápido para perdoar e esquecer até mesmo rápido para sorrir. Escolher o caminho do outono revela que você está em um período de transição. Nem verão, nem inverno. Você está enfrentando algumas mudanças, mas logo aprenderá o melhor. Há curvas e voltas no seu caminho, mas você é uma pessoa equilibrada e que pode lidar com elas. Sua calma, energia e calor podem ser úteis para aqueles que estão à sua volta. Ensine-lhes como deixar as coisas acontecerem. Se você escolheu o caminho 6, você é calmo e pensativo e seus sentimentos são muito profundos. Você prefere a solidão, embora você não se oponha a uma bela companhia. Você é sensível e compassivo, além de irradiar sinceridade. Ao escolher o caminho escuro, mostra que anseia por abrigo e proteção, embora esteja acostumada a viajar sozinho. Mesmo não estando acostumado a andar na luz, ela está esperando por você no final. Não tenha medo disso. Seus olhos ajustar-se-ão à mudança e você encontrará beleza nele. Seu mundo privado é lindo, então convide pessoas de vez em quando. É só hora de brilhar. Então, qual foi o caminho que você escolheu? Comente aqui embaixo. Você concorda nos seus resultados? Eu quero saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.